Boa tarde, vereador Maurício Gol, que ora preside os trabalhos da casa. Boa tarde a todos os vereadores e todos que nos acompanham aqui em suas residências. Eu quero iniciar a minha fala já aqui com fotos, Ari, agradecendo a toda a minha equipe que se colocou à disposição no sábado de manhã, a partir das quatro horas da manhã, lá na Vila Germânica para fazer a feijoada da pai. Pai, diga-se passagem, já falei isso e vou reforçar novamente, a melhor feijoada de Blumenau foi confeccionada pela nossa turma e por mim, obviamente. Quero aqui novamente agradecer a todos, foi um sucesso, mais de 1.100 feijoadas vendidas e entregues para a população. Blumenau se colocando à disposição e ajudando e apoiando a pai. Foi um sucesso a feijoada. Estive fazendo a minha ronda, se assim posso falar, enquanto fiscalizador vereador, nos colégios CIs que foram colocados agora os guardas armados. E eu já plotei uma grande dificuldade, vereador líder do governo, que eu já citei isso para as APPs e vou falar, no momento oportuno agora, com o secretário de Educação. Eu entendo que é difícil colocar mais de um ou dois vigilantes armados no mesmo colégio, mas existem CIs, como o exemplo do CI Ema Tribes e outros mais, são muito grandes. Não tem condições de o vigia sozinho ficar fazendo todo o patrulhamento. Ou se ele fizer um patrulhamento nos fundos, vai ficar descoberto à frente. E se houver alguma ocorrência até chegar, vai dar problema. Então, eu lancei a ideia e já passei isso para várias APPs, vou passar isso também para o nosso secretário de Educação, a condição de ter o chamado OkTok, aquela rádio, o rádio, que ficará um com vigia e um fica em outros pontos diversos. Se alguém plotar qualquer atitude suspeita, qualquer atentado que possa vir a acontecer ao CI, chama na rádio, se o Vigia, porventura, não estiver naquele momento, estiver fazendo uma ronda dentro do colégio do CI, onde ele estiver. Quero aqui também fazer um agradecimento, também tem foto aí, Nery, da senhora Deise, uma empreendedora da área de negócios de consórcio na cidade de Blumenau. Ela fez o primeiro evento na cidade de Blumenau, Mulheres que Lucram. E um evento maravilhoso, que reuniu várias mulheres, e tive a oportunidade de conversar com ela, vou trazer ela aqui na Câmara de Vereadores, no momento oportuno, para que ela faça uma fala também, demonstrando um pouco da sua experiência, do seu conhecimento na área de empreendedorismo. E ela já está lançando aí mais um evento, Lucelma, que eu acho de extrema importância que as mulheres participem. É um evento aí que faz o empoderamento da mulher, dá a possibilidade à mulher ser inserida com muito mais engajamento, com muito mais sabedoria também no mundo dos negócios. Parabenizar novamente ela e o seu esposo, que me atenderam, que foram muito carinhosos, carinhosos e me deram toda a atenção e passaram várias sugestões para a gente poder aplicar aqui na Casa Legislativa. E, por último, não menos importante, recebi também a visita, vereadorito, do deputado federal Pezzetti, que esteve aí na casa, tem foto com ele também, deputado federal do MDB, passou aí para conversar, colocou o gabinete à disposição. Difícil acontecer isso, vereador Jovino. O deputado federal vir aqui, trazendo aí boas novas. E, por último, amanhã, a nossa audiência pública. Espero ter aí a participação efetiva dos vereadores desta Casa, que o assunto é segurança pública na cidade de Blumenau, um assunto que dias atrás estivemos aqui transtornados com o que aconteceu. Já conseguimos uma evolução e o delegado-geral de Santa Catarina confirmou presença. Então, esta casa tem que estar cheia. Os vereadores aqui, para a gente poder conversar e ver quais serão os próximos passos. O terreno volta para o Estado, a construção vai se iniciar. Como é que vai ficar essa história? É importante a presença dele, já que ele já se colocou. Já agradeço de antemão aqui a presteza dele ter recebido a notícia e se colocado à disposição. Tenho certeza que essa audiência aí vai trazer bons frutos para a cidade de Blumenau e região. Da noite de hoje seria só. Muito obrigado a todos.